De manhã a gente falou um pouquinho de Y5, um conceito que você tem em Y5, aqui a pauta é totalmente outra. Já tenho até a sensação aqui, não sei o esquema só, aqui é só em Y5. Como falei de manhã, eu trabalho na Duts e a gente desenvolve uma plataforma que instalou, sei lá, somente baseada no RAM. Então, apesar de ter pessoas com skill de abafe, a gente não vê na abafe, a gente não vê na abafe. Não se sinta ofendido, mas na minha opinião o abafe precisa mais do RAM do que o RAM do abafe. Você consegue fazer uma aplicação diretamente no RAM sem ter código abafe nenhum. Nesses casos, você usa o JavaScript do lado do servidor. Existe uma plataforma do XS, que é justamente essa parte do RAM que processa o JavaScript do lado do servidor. Aqui você faz um if, faz um loop em algum lugar, né? E pode ter reto de negócio. O que eu quero falar aqui é de uma forma que você tem de acessar o banco do RAM usando essa API de JavaScript. É uma forma relativamente nova ali. Vamos passar. Esse aqui é um botão. Tá bacão. Esse, essa forma relativamente recente que você tá vendo essa o banco, é um cara chamado XSDS. Mas, pra mostrar qual que é o mandarin dele, e eu disse que ele é bem legal, porque é até um breve, um breve histórico de como você tria tabelas no RANA, diretamente. Usando somente o RANA, sem o RANA, sem o RANA, sem o RANA e sem o RANA e sem o RANA. Eu também quero falar um pouquinho de como você acessa as tabelas no RANA usando essa apelizinha de JavaScript. Eu sei que não há realidade de muitos aqui, mas é algo que, na minha opinião, te ajuda bastante pra quando você começa a aprender o abaco pra RANA. Então, se você for estudar o abaco pra RANA, o meu conselho, em particular, é você esqueça o abaco de estudar somente o RANA. Entender como que esse JavaScript funciona, porque quando você parte a TAP, é mega similar em vários aspectos. É mega similar. Muito bem. Quer passar, por favor? Legal. Pra dar um pouco de contexto. Essa imagem, que é tirada da operação oficial do RANA, ele mostra vários mundos, né, ou vários universos dentro da galáxia que a gente chama da RANA. E um desses grandes, por exemplo, é o Alipide. Como o Paulo falou aqui, né, é mais pra fonteente. Tem uma parte, dentro desse universo, que é de iniciativas fortes. Cochilégio, bolo, perfil, usuário. Ok? Tem um guia ali no SAP Help e, sei lá, participado só pra tentar isso. Tem outro mundo aqui e tem mais, sei lá, falando ao banco. Tem mais uma parte do BI, SQL, etc. Tem vários manuais que você encontra lá no site da SAP oficial de iluminação. E existe esse mundinho aqui também, que não é nada pequeno e a tendência está cada vez maior. E é desenvolvendo o JavaScript no lado do servidor. Que é o XS. Beleza? Muito bem. Então, só pra dar um exemplo de um XS, tá? Que esse arquivinho, JavaScript, que roda no banco. Você vai ter um arquivo que você pode usar no seu navegador pra acessar. Eu vou te mostrar algumas formas de acessar, só a hora de clicar. Tá? E você pode ter um serviço que você passa dois parâmetros, aqui, via URL, por exemplo. E você desenvolve várias operações matemáticas, vão nesses dois parâmetros. O código de serviço pode também ter a inteligência de verificar se você passou todos os parâmetros ou não. Caso você não tenha passado todos, isso leva algum retorno assim. Tipicamente vai ser JSON, porque você tá trabalhando com o JavaScript no servidor. Mas você pode ter desenvolvido um XS, né? Sim. Um MIM, qualquer coisa. Ok? Então. Aqui à esquerda, eu tenho o código que gerou o serviço do celular interior. Eu tenho a captura dos parâmetros. Eu verifico se os dois foram passados. Se foram passados, eu calculo entre várias operações dentro do objeto. Eu defino que a resposta são as operações, dado por causa de inserção que eu não tenho os parâmetros desenvolvidos. Se você quiser chamar esse XS, que a gente chama de XSJS, a extensão do arquivo. Você usa JavaScript lá do front-end, naturalmente. Ou você usa o jQuery, que você joga no jQuery. Ou você usa alguma classe model do Wi-Fi. Se você tem um JSON retornado, você tem uma classe própria no Wi-Fi pra isso. Ou se você tá desenvolvendo uma aplicação no Angular, em qualquer outro lugar. Você usa aquele objeto, aquele código que faz uma requisição HTTP. Não importa. Ok? Mas o importante é que você consegue chamar um XSJS. Beleza? E o importante também é que dentro de um XSJS, você consegue ter, não somente o código básico do tipo if, else, né? Faça alteração de conta, mas você consegue trabalhar com banco. Você consegue sedular um job. Você consegue fazer várias coisas aqui dentro desse arquivo JavaScript. Pode passar ali então. Você consegue ter regras de negócio nesses arquivos JavaScript. No HANA, quando você pensa em HANA nativo, você consegue ter regras de negócio em outros lugares também. As visões do HANA, o mesmo conceito de visão de banco de dados que a gente tem do ABAP, ele se aplica no HANA. Só que ele se aplica de maneira muito mais drástica. As visões do HANA são muito mais poderosas. E você consegue ter regras de negócio nas visões. Você também consegue ter regras de negócio nas procedures do HANA. Procedures de banco de dados. A parte primitiva, o Luca até falou, né? Dessa parte de mineração de dados e demais. Essa parte primitiva no HANA é em forma de procedure. Querendo ou não, é uma regra de negócio. Você interna sobre uma base de dados, faz um processamento. Então, onde que você vai colocar a sua regra de negócio? Numa visão? Numa procedure? Numa XSJS? Tem... O cara não tem o seu próprio foco, mas tem um overleven ali, por quê? Todos vão acessar de certa forma o banco de dados. Uma visão, né? Só serve para acessar na rede do banco, o exato do banco. O procedure você também pode fazer isso. E o XS também, além de outras coisas. Eu quero te mostrar uma forma de você acessar o banco de dados de uma forma diferente usando esse cargo. Tá? Mas o mundo é muito mais... maior do que isso. Muito maior. Legal. Então, como que você cria a tabela do HANA? Esqueci babado, tá? Isso é um breve story pra ler. A forma mais antiga que você vem de criar, quando o HANA estava realmente nascendo, ela é abrir console, create table. Se alguém já fez isso no Oracle ou qualquer sistema, é isso. Nasceu assim também. Isso é bom por um lado, tem algumas vantagens, porque você tem liberdade total de fazer o seu próprio site. Mas isso não é legal porque, se você for dar uma alutenção com a tabela, você vai ter que rodar outro plano. Se você for criar a tabela no outro ambiente, você vai ter que rodar o mesmo site no outro ambiente. Então, isso vai transportar. E para as limitações, né? Mais ou menos a partir do suporte F5 do HANA, isso começou a melhorar. Ok? E como ficou? Você tem um arquivo aqui, que é o .hdbTable. É um arquivo que especifica uma tabela. Ele é semelhante um pouquinho com o JavaScript, mas você define qual é o nome dessa tabela, qual esquema que ela está, os nomes das colunas, os tipos das colunas. E a vantagem desse cara é que você consegue ter um artefato de runtime, a tabela criada, você consegue ter um artefato de desenho, design time. Você consegue alterar o seu arquivo, que tem essa extensão hdbtable, e caso você não possa alterar a sua tabela, porque já existe dados, e vai dar conflito, ou ele pode alterar o banco, porque você colocou um tipo de diferença na coluna, ele simplesmente não deixa de você ativar esse arquivo, igual acontece com a BAP. Então, quando você não estiver fazendo uma coisa certa, ele não deixa de você ativar. E a vantagem também é que você consegue transportar esse arquivo. O RAN também tem esse conceito de transportes, igual a gente está familiarizado numa BAP. Então essa é a grande vantagem desse arquivo. Mas ele tem as vantagens, a principal é que você não consegue colocar várias tabelas no mesmo arquivo. Cada arquivo só vai em uma tabela. Então isso também não é mais usado em termos de desenvolvimento nativo. Ok? O que você usa? Pode passar mais um pouco. Você usa um outro arquivo, tem uma outra extensão, tem extensão hdbtb, de anadatabase, data definition. Esse arquivo é bem mais poderoso. Por quê? Você consegue criar várias tabelas dentro do mesmo arquivo. Se você tem várias tabelas, é bem provável, e elas são relacionadas, eu supondo, é provável que várias colunas dessas tabelas tenham o mesmo tipo de dados. Ok? Então eu tenho várias tabelas, eu tenho várias colunas que são do último nome, ou de descrição de alguma coisa. Então talvez você queira falar que todas as colunas de descrição tem o mesmo tipo. Então você consegue criar um tipo. É bom que você faz uma battery. Você tem um tipo e você usa esse tipo em várias colunas de várias tabelas. Você consegue utilizar um arquivo no outro. A grande vantagem também desse arquivo é que além de tabelas, você consegue criar visões. Não tem um exemplo aqui, mas você consegue criar visões também no banco desse próprio arquivo. Algo, a forma principal que você diante, que é a tabela usina, relativamente, é esse arquivo. E quando você começa a relacionar as suas tabelas, você cria o que ele chama de associação. Que é um termo próximo do que a gente viu aqui no data, de associações. Então, próximo. Você associa uma tabela no outro. É algo que você deveria te achar estrangeiro. Ele não é exatamente igual, mas você limpa a tabela no outro usando esses associations. Perfeito? Quando ele for mostrar a bizinha para o XSDS, ele vai enxergar esses associations. Ele vai desfacentar a vida quando você for de vir. Muito bem. Então, você tem várias formas de criar tabelas. Isso por uma questão mais histórica do mundo. E você tem várias formas também de acessar essas tabelas. A forma mais antiga, que está obsoleta, é usando ali uma classezinha no JavaScript, que é o cifrão.db. Se alguém aqui já usou o JDBC lá atrás, é a mesma coisa. Você tem uma conexão com um banco de dados, em algum momento você fecha essa conexão, você prepara um state, vem com uma forma de string. É idêntico, só que em JavaScript. E esse cara absorver, por várias razões. Uma das principais é que se você chama uma query, faz uma chamada de uma query, ou uma chamada de procedure, e esses caras tem parâmetros, o seu código naturalmente fica grande. Por que ele fica grande? Porque para cada parâmetro você tem que falar qual qual é o tipo dele. Então, esse primeiro parâmetro é uma string. Então, se chama um header aí, set e cinco. O segundo é um down. Então, set e down. Isso é péssimo. Para quem codifica isso, é péssimo. Então, para substituir o cifrão db, a subtra é um cifrão hdb. Pode passar. Que deixa o seu código JavaScript novo, um backend, um pouco mais fácil. Ok? Por que ele fica mais fácil? Você coloca a query, na mesma chamada, e você passa os parâmetros. E você não precisa se preocupar com esse tipo dele. Ok? Isso te facilita bastante o trabalho. Você nem sempre depende mais de um string para ter o seu código que interage com o banco. Por exemplo, aqui uma procedure. Você pode ter uma procedure em um pacote, que faça alguma coisa. Você pode fazer um staging do tipo qual, procedure, como você faria no console. Ou, você pode usar esse namespace, que é o cifrão hdb, para encapsular a sua procedure de banco em uma função JavaScript. Você tem um proxy, que a gente chama. Então, você carrega uma procedure, passa o nome dela, passa o pacote que ela está, e vai te devolver uma função que você chama. É uma função JavaScript, normal. Você passa parâmetros, fica mais tranquilo de ser trabalhado. Essa é a principal forma de você acessar o banco no XS, hoje, em termos de desenvolvimento nativo. Está surgindo, está nascendo um cara, nasceu um cara no suporte de pg9, que é o penúltimo, o segundo mais 60, que usa esse cara diretamente, mas que deixa o seu código muito mais fácil de ser entendido. Pode passar um exemplo aqui. Então, esse código de cima, no fundo ele está fazendo select, usando uma API chamada XS10. Então, tem um método, por exemplo, find, que ele vai procurar agora o seu registro humano. E a sua cláusula WHERE vai ficar identificar um objeto JavaScript. Eu quero selecionar ordens onde a coluna de amount é maior que 100 e menor que 200. Alguém que já usou um cara chamado hybrid, ou any hybrid, para quem vem de .NET, para quem vem de Java, né? É a mesma coisa. A mesma coisa, só que no JavaScript, no HANA, nativamente. Tem muito parecido. Então, é uma biblioteca de ORN. Você transforma um objeto em uma tubula de um monte de dados, você tem uma tubula e você transforma um objeto. E isso deixa o código mais fácil de ser entendido. E aí, você não precisa saber de detalhes do banco de dados. Que é bem poderoso. Muito bem, você vai tratar tudo como objetos JavaScript. Não vai precisar ter detalhes do banco. Quando você for usar o XS10, você vai ter que fazer alguns passos. Eu quero te mostrar, bem dispersamente, quais são esses. Então, eu tenho um arquivo. Usando essa forma mais recente de impressão de tabelas no HANA. Que é o .htbpd. Ok? Tem um contexto, dentro desse contexto, eu posso ter várias tabelas. Eu tenho duas. Eu tenho uma tabela chamada header. Eu tenho uma tabela chamada item. Essa relação, acho que é normal para todo mundo. Tenho as minhas colunas. Fala qual é a chave, o tipo de cada coluna. Eu tenho uma coluna que é notinu. E eu tenho aqui, principalmente, isso é o mais importante desse tempo. Uma relação da tabela de item com a tabela de cabeçalho. Ok? Quando você parte do HANA, a mentalidade até muda um pouco em termos de modelado. É mais difícil você encontrar tabelas que a chave primária são 5, 6, 7, 10 colunas. Igual você tem em FIA ou em FSC, né? É mais comum você ter IDs compostos por uma turma só. Ok? A associação fica mais próxima com o que você já estava acostumado em termos de banco. Ou antes de trovar, talvez. Então, a tabela de item tem a relação. É a tabela de cabeçalho. Só que a coluna que armazena essa relação não é chave. Não precisa ser chave. Pelo fato de ser um pouco diferente, você não precisa pensar em chaves da mesma maneira que você pensava no abaixo. Ok? Então, tem uma associação aqui da tabela de item nessa coluna para a tabela de cabeçalhos. Já é? Parabéns. Vamos lá. Eu quero usar essa API para acessar essas tabelas. Seja para criação de registros, deleição, seleção e qualquer coisa. Ok? Então, diferente dos outros métodos de acessar o banco nativo do HANA, que são baseados em classes já prontas para você, o que você faz aqui é importar uma biblioteca que a SAP já criou. Ok? Então, não é algo pronto que você pode usar de itemão. Você tem que importar uma biblioteca que está lá internamente no HANA. Você está sempre nesse pacote aqui, SAP, HANA, XS, alguma coisa. Então, se você for abrir o HANA lá no Eclipse, você vai encontrar esse arquivinha aqui, se você tiver no HANA, suporte F9 ou mais recente. Importou a biblioteca, você vai importar ela em uma variável. Essa variável nada mais é que um objeto e você vai fazer tudo dessa biblioteca usando esse objeto. Beleza? É o XSDS, mas é só o nome de uma variável. Eu quero manipular a tabela de cabeçado, por exemplo. Então, você faz uma chamada para importar uma entidade usando essa biblioteca. Você especifica o pacote que a sua tabela está definida. Então, o pacote vem em XSDS. Especifica o arquivo que é a sua tabela que está localizada. No caso aqui, o arquivo City.ioe. E esse arquivo pode ter várias tabelas. Então, você fala qual tabela que você quer. Legal? Uma chamada dessa vai se devolver o que aparentemente é uma variável, mas não é. É uma função no JavaScript. Você pode entender esse cara como uma classe. Ele se devolve uma classe. Classe de orientação de objetos. Beleza? E você passa, a partir de então, a usar essa classe para interagir com o seu banco. Ok? Como o pacote pode ter errado, o nome do arquivo pode ter errado, vários métodos que você tem no XSDS disparam exceções. É sempre interessante que tenha um try-get ali para receber e caber. Legal. Sempre você vai ter a importação da biblioteca, depois a importação da tabela capturando aqui um consultor, capturando uma classe. Já? Pode passar ali. Aí, o que você vai fazer? Por exemplo, eu quero criar um registro novo na minha tabela de header. Se eu capturei a classe, uma variável, eu vou lá e instancio um objeto usando essa classe. Ok? Você dá um new ali em JavaScript. Tudo normal. Ok? Então, para você dar um insert no JavaScript, você, na verdade, tem um objeto absoluto. Mas é uma classe que você já tem. Ok? E você vai tratar, sei lá, o registro novo como se fosse um objeto. Você pode definir as colunas, por exemplo, do outro ponto de ponto do JavaScript normal. E quando você faz isso, o seu objeto, nesse primeiro momento, é transiente. porque você já viu aqui o hybrid com este termo. Ele só existe no memória. Se você quiser persistir no banco, você vai lá e deixando um método onde você se for, não sei, e eu vou comentar para você. Ok? Aqui, eu tenho um exemplo ali de criação de um registro de uma tabela. Pessoal, obrigado aí por tudo aí. Vou fazer uma só. Beleza? Maravilha. Aqui eu tenho um exemplo de algo de JavaScript é um track simbola lá. Então, como é que eu seleciono um dado da tabela usando essa API? De novo, você importa a bioteca, importa o apessário aqui. Ao invés de você dar um new para criar um objeto, você chama uma chamada de get, que passa a chave primária. De novo, para escrever um objeto, você consegue usar nativamente usando JavaScript. Ok? Não tem abertura de conexão, não tem fechamento, não tem commit, não precisa ter. A biblioteca já faz instrução. Ok? Aqui eu tenho um exemplo que eu seleciono vários itens de uma ordem, de um cabeçalho bem definido. Então, como eu vou lidar com as duas tabelas, eu importo a biblioteca, eu importo cada uma das tabelas que eu vou usar. Ok? Passo o pacote de instrução, etc. E eu uso, por exemplo, o método find em seu de itens. Eu posso passar uma query aqui do tipo, olha, a minha coluna do parent key, que é a relação do item com o find, na verdade tem que ser um objeto de cabeçalho. Então, para você pesquisar itens baseados em cabeçalho, você primeiro tem que achar o cabeçalho que você quer. Você vai ver um objeto para, então, você fazer a chamada, a busca dos itens. Então, a garantia do acílio, o tal do acílio que a gente vê, está aqui no código, não é mais do código. Entende? Então, no HANA, você não consegue, usando essas tabelas novas, fazer um casquete delete. Você tem que fazer um casquete delete na sua aplicação, diretória. E aí, isso te facilita bastante a vida também. Maravilha? Então, aqui eu tenho um exemplo dessa busca em formato JSON. Eu já devolvia tudo isso. Eu só quis selecionar os itens. Eu só selecionei os itens. Mas, como o item está associado ao cabeçalho, ele naturalmente, a API naturalmente seleciona os cabeçalhos também. Então, eu tenho as informações de itens, a criação, se foi entregue ou não, a unidade, a quantidade material. Mas, ele também já vai lá no cabeçalho e vai pegar as informações do cabeçalho. Ele já faz o join para você, mesmo que você não fale. Ok? Literalmente, eu fiz um join aqui. Tá bem. Mais um exemplozinho, eu só quero dizer aí, quantos que você consegue fazer? A biblioteca é muito mais poderosa que isso, tá? Você consegue fazer uma query mega complexa, de tipo, olha, eu quero alguns itens. Você faz uma chamada de uma query, cifrão query. O que eu quero, antes de mais nada, é fazer uma projeção nessa tabela, que eu passo as colunas que eu quero. Então, cifrão proje. Isso é melhor falar, porque isso permite renomear colunas durante a chamada. Então, se eu fizer a coluna de material, eu falo, material de um verdadeiro. Eu quero essa coluna na minha saída da query. Ok? Só que no caso da coluna node key, que é meu id, além de eu querer essa coluna na resposta, eu quero renomeá-la. Talvez que eu vou devolver como front-end, eu quero colocar um nome mais palpável pro cara. Então, ao invés de passar um verdadeiro, eu passo o nome que eu quero. Ele já faz a seleção dessa coluna e já renomeia o nome da coluna pra quem vai capturar essa informação. Tá? E eu já consigo entrar nas tabelas relacionadas à tabela de, fazer a projeção de outras tabelas. Então, a projeção, não serve só para uma tabela. Você pode pegar colunas e tabelas relacionadas à tabela base que você tem. O que é mega legal. Você tem uma condição E aqui. Que você usa sintaxe JavaScript, chamada de métodos. Então, menor aqui, I, maior aqui, Cloud, etc. Então, você consegue dar uma order by, você consegue fazer um limite só pra pegar os três primeiros. Uma query como essa aqui, nas meus dados que eu tinha nessas tabelas, ele torna um objeto JavaScript dessa forma aqui. Ok? Com as colunas que eu quis. Já renomeadas com as informações. Quando eu tenho dados de, quando eu tenho dados de cabeçada, com a tabela relacionada. Aí, isso facilita bastante o seu processo. Isso aqui, ó. É uma query muito mais complexa do que, aparentemente, poderia ser. O que é feito internamente usando essa query é o que eu tenho no próximo slide. Se você fosse fazer isso no compulsório ali, eu via a string... Você consegue divulgar? Você consegue ver o explain da resolução dele? É... O código, o fonte? Sim. Apen tem um método que tem um cifrão SQL. E, ao invés de você executar a query, ele devolve a string, que seria apen. Então, volta o slide, por favor. Não faz o query, não é. Volta, volta. Volta mais um, por favor. Aqui, exatamente. Nessa query, no finalzinho, eu cria a query, faço a projeção, faço a observar, faço o Linux. E aqui, no final, tem o execute. E a gente vai lá no banco e executou o comando. Se você trocar do execute para a cifrão RESTED, ao invés de executar, eles levam alguma string com a query que seria feita mesmo. Mas pensa... Ah, eu estou pensando em fazer melhor performance. Tipo, fazer alguma coisa errada, ou ele podia forçar o... sei lá, o... Calculate o engine, né? E resolver isso de alguma forma diferente. Como você acaba não tendo muito controle sobre o SQL que ele gera, né? Eu, por exemplo, não usaria um XSDS para fazer uma seleção de vários dados, né? Um beta-intensido. Eu queria... Usaria um avião de uma... E onde é que você vê produtividade melhorando com ele? Ah... Cada uma tensão em XS que abre conexão, fecha conexão, passa parâmetros, é bem chato. É bem chato. Isso aqui facilita a leitura de código, a tensão. Quando você usa as outras APIs um pouco mais antigas, você trata tudo como um string. E se você coloca em uma linha só de código, a rolagem fica absolutamente grande e fica difícil entender o que está acontecendo. E se você quebra em várias linhas, você tem que ficar concatenando aí em cima. Você quer dizer, você concatena espaço a mais, espaço a menos, número a mais, número a menos. Isso também é bem chato. Ajuda nesse ponto. Eu estou achando bem legal quando você precisa selecionar dados, mas não vai ser a tabela inteira ou uma forma inteira de vários dados. Nesses casos, eu usaria uma visão. Usaria uma visão, uma calculation field, né? Mas, em termos de... Pergunta no select, vou comparar a resposta, se a resposta for verdadeira, eu vou fazer outro select em outra tabela pra pegar outro dado. Eu estou achando bem bacana isso aqui. Vou dar alguns exemplos também de quando que isso aqui está ajudando a gente lá na index, em alguns casos. Esse é o principal, leitura de código. Eu acho que você não tem o controle do select screen mais. Tanto é que eu já abri um post no SN, de... Pô, ele faz um inner joint. Eu não quero fazer um inner joint, eu quero fazer um left outer joint. Estou esperando a resposta até hoje. Aquele que você é um post no post? Não, esse é o último. Eu postei vários postos ali. Vários postos ali. É pouco usado. Parece que ninguém conhece que existe. Não, eu acabei de ver aqui o pesquisado, porque quando você falou que você aparece, eu disse que você estava de serviço, por aí isso não funciona. Mas eu achei que você estava falando do... HANA Smart Data Integration. Ah, e aqui tem alguns iscos. Eu não tinha visto isso daí muito legal e isso aí no SP9. Então assim... Isso é bem recente. Sim. A gente estava no SP9 lá na Dunks. Realmente. Eu já usei no CAL, o SP9, o 8 e não tem nada disso. Na verdade, o XSS, pra mim, é a primeira lib que é essa pior. O XSS. O XSS mesmo. E ela é bem útil. Ela é bem útil. Ela tem meio capinha em alguns pontos, mas ela deu pra ser. Não deu pra ser. Não deu pra ser. Deu pra ser. Beleza? Mas tá bom. Então é a query que ele gerou aqui, né? Obviamente, dá uma curiosidade pra você ler isso aqui. Seria pra fazer mais enxuto? Mais enxuto? Sim. Mas o resultado é mesmo. Ok? Bacana? E... Legal. Essa API, você consegue fazer várias outras coisas. Várias outras coisas do mesmo. A documentação é um pouco fraca, mas ela dá... A gente faz enxergar que ela é muito mais poderosa do que parece. Então você consegue, por exemplo, adicionar colunas no resultado do seu select. Você tem uma tabela de 5 colunas, só que você quer, além das 5, já gerar uma sexta coluna que é calculada, baseada nas outras. Então se fosse uma Calculation View, você também consegue fazer isso aqui. Função de arregação, máximo, mínimo, consumo, etc. Você também consegue encapsular procedures e funções da cheat, tem uma parte do XS pra isso. Você consegue fazer um commit ou back, alinhado. A gente consegue fazer uma vaca também. Você consegue fazer um lazy loading. Então, por padrão, ele já vai fazendo join pra vocês, que a gente sempre é legal. Às vezes você quer parar ali, vai na tabela associada, não consegue fazer um lazy loading. Pasquete de descarga, pasquete de link, igual eu falei. Enfim, a gente pode associações até de tabelas antigas, não dos formatos antigos. Legal. Um breve apanhadão ali no XSDS. Batalhinhas e desvantagens, né? Até pra... Você tem uma administração do banco fenomenal, muito boa mesmo. Você não precisa se preocupar com o sintaxe do RAN, do SSC, nem nada. Você pode... 5 Ls complexas fica mais enxuto, o que é bom. O que é legal. Você continua usando a API standard da SAP, diretamente, que é o cifrão RDB. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma chamada de cifrar SQL pra ver o que o código geraria. Você consegue divulgar pra saber se tiver algum problema de performance, por quê. Ok? Ah... Algo que ajudou também a gente em alguns momentos lá na Nandante, é o seguinte. Uma vez que você começa a ter vários arquivos XS no JavaScript, você quer testá-los, né? E pra testá-los, você pode testar automaticamente usando o Jasmine. Então, um framework BDD, né? De JavaScript. O que acontece é que quando você faz teste unitário, você precisa de um outro framework pra fazer mock das coisas. Pra tirar as dependências do seu código. O XS não tem muito mock pra várias coisas. Você consegue fazer um mock de uma visão, você consegue fazer um mock de um procedure também, mas você não consegue fazer mock de dados de tabela. Então, o que a gente fez em alguns casos, é usar o XSDS pra criar um registro numa tabela, que é dependência, né? O que assume-se que ele tem que existir num teste unitário que eu tenho. Então, eu crio o registro numa tabela, faço o teste, e acabou o teste, eu vou lá usando o XSDS e mato o registro da tabela também. Como não tem ferramentos de mock ainda, a gente pode informar o XSDS simplesmente pra tratar a dependência, indo lá e criando o registro da mão. e faço o teste unitário também, no nosso caso. Enfim, você também consegue usar essa mesma API. O que importa é se você criou a tabela do formato antigão ou do formato mais novo. Se você criou a tabela do formato mais novo, que tem aqueles associations, os tipos, você tem menos trabalho do seu XSDS. Mas se você tem uma tabela criada de forma de 20, 20 ou 20, você também consegue usar um código adicional ali. Vai? Já que eu estou com o XSDS, que é uma libis, eu vou tentar também um assunto de... Poxa, talvez lá surgiram outras libis no futuro. Então, o XS é a primeira libis da SAP e eu espero que nasça mais, nasça outras. Principalmente se o Loure chegar em uma libis ou mais. Eu espero muito ouvir a palestra do Mauro por conta disso. Suponho que o Loure chegue em uma libis, eu espero que o XSDS e outras libis fiquem megas. Fiquem megas e acabem nascendo várias outras libis. O XSDS. Dá para fazer muitas aplicações bem legais usando a HANA nativamente. Muito legal. Se você fez um curso lá na OpenSAP com o Thomas Jung, você vê que o conteúdo é pesado mesmo. Existe todo um mundão de desenvolvimento em HANA, sem que você fale necessariamente de abaixo. E isso aqui te ajuda bastante nos cenários. Eu tenho aqui alguns links e, na verdade, esses são os únicos links que você vai achar sobre o XSDS. São todos. São todos mesmo. Ok? Então, aqui é a documentação oficial. Química aqui, frágil. Existe. Tem três cursos ali, três ou quatro cursos. E fora isso, você não vai achar mais um. Mas eles são bem completos. Estão bem extensivos, bem interessantes. Estou tentando os cursos e atletando os caras aqui, mas... É, eu fico bastante pertinho nessa parte aqui. O Thomas Jung vai me direto com o Hal. É, eu já abro uma pergunta supondo que o Thomas Jung vai responder. Se você me responder, eu já não acho que não vai ter alguém. Você colou as desvantagens do XSDS. Não, pode um slide, por favor. A sensação é que vocês reciclaram muita coisa do Reaver, cara. Porque o Reaver tinha o conceito de você acelerar, pelo menos, a criação dessas utilidades, e a criação de dependências, e você... Tudo o que tem os fins de protetipar, e fazer testes, e tal. Mas dá pra ver. Que os caras, assim, ficaram com a dorzinha no coração. Eu vou continuar com a dorzinha de outro jeito. É. Assim, eu não faria todas as leis de XS. Na mão, se eu fosse a Sato. Estou fazendo o outro. Cada um tem um olho, a possibilidade é infinita. Você vai usar a coisa que já existe, essencialmente. Aí, a Sato acaba nem se preocupando de ficar desenvolvendo com esse XS. Você usa o que já tem. Uma das forças que eu vi, que eu vou te facilitar, é justamente como te comporta um módulo do load pro XS. E os caras me deram uma sacada que eu tive. Que é um módulo no load que pode ter infinitas dependências. E você tem que ficar fazendo parte de código de V8 pra te fazer muito. E isso é guiado. Isso é guiado. Isso é guiado. Isso é guiado. É interessante isso, gente. Essa é uma parte do pulê, né? Porque, informaticamente, o XSDS tem um custo adicional. Porque quando você importa a entidade e você fala que vai usar a tabela, ah, eu vou usar a tabela de cabeçalho. O que o XS faz é a definição da tabela, ver as colunas, ver os títulos das colunas, ver as associations, isso é um custo computacional. E como você chama o XS pra cada definição, ele faz isso em toda a requisição. Então, tem um negocinho, o Sportpack 10, um ano, que é o mais recente, que trata isso. Ou seja, deixa pré-montado a sua tabela. Tem métodos do XSDS que são meio... Eu vou falar dois. Eu vou colocar aqui. Aconteceu. Eu queria fazer um delete de um registro no banco. Eu coloquei uma cláusula where, desse formato já recente, de uma coluna que não existia na tabela. E ao invés de ele dar um erro, lançar uma exceção e tudo mais, ele foi lá e apagou da tabela dele. Apagou todas as tabelas da tabela. Então, você tem que tomar cuidado em vários momentos pra partir de... O que você está fazendo é o que você está fazendo mesmo. Porque se não for, não é que ele vai deixar de fazer. Ele vai fazer o que você não quer mesmo. Que não é legal. Mas essa é uma questão que também encapinha a hora. E isso com certeza deveria ser tratado, endereçado brevemente com isso. E a documentação também podia melhorar bastante. Ok? Passar de... Eu já falei dos links, né? Muito bem? Enfim, pessoal. A gente está usando bastante o XS. Como a gente tem a marca, pela nossa lógica. É baseado em visão, baseado no XS. E isso faz com que o nome nativo já estilhe na nossa veia. Se você quiser aprender HANA, virando ao pensar, talvez você vai começar por esse ponto. O desenvolvimento nativo. Entendeu? Muito bem. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.